Pessoal, aqui minha esposa está colhendo os mamões para a gente fazer doce, fazer refogado, porque vai cortar o pé de mamão e precisa tirar aqui bastante mamão do pé, deixar só os novinhos mesmo, só os pequenininhos. Então ele está colhendo aqui os mamões para a gente levar para guardar, para fazer o doce. E aí vou mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, a gente vai fazer aqui, ó, mudar o porquinha que fizeram aqui do pé de mamão, colocar no vaso. Estamos aqui puxando os vasos ali para dar espaço, ficar livre o lugar de trabalhar ali no pé de mamão. Então ele está tirando os vasos do lugar, colocando para ali e vamos fazer a mudança do pé de mamão que foi feito ao porquinha já tem mais de dois meses. E ele está cheio de mamão. Já tiramos um tanto de mamão dele, vou mostrar para vocês. Ó, aqui tem uns que a gente tirou para amadurecer, já comemos alguns. Tem mais um mamão já, esse aqui está bem maduro já. Só que ele é bem firmíssimo. Achei aqui onde está a caixa de mamão que a gente tirou, gente, de lá, ó, para poder ficar mais leve o pé de mamão e ainda vamos tirar mais um pouco. Gente, a ideia é colocar o pé de mamão aqui nesse vaso. A gente está achando que está muito pequeno o vaso, mas é o que a gente tem. E aqui tudo calçada. Então a gente vai usar aquela terra que está adubada, já misturada com esterco de galinha. E eu tenho mais um pouco de terra que eu comprei, terra adubada. Bom, a gente já deu uma limpada aqui, tiramos alguns vasos e agora precisa tirar o pé de mamão. Gente, aqui ó, foi feito ao porquinha. Já desamarrou, o pessoal desamarrou porque já está bem enraizado. Ficou só a sacola grudada aqui. Daí como a gente estava demorando para tirar, porque eu queria firmar também, daí abriram o buraco aqui para colocar água para manter a umidade nas raízes. Então agora só falta, ali em cima, onde colocaram uma corda, né, para firmar ele para não quebrar. Ele já cresceu um pouco, já até afundou ali a cordinha. Já tiramos um tanto de mamão para aliviar o pé e não ficar tão pesado, né. Então agora só falta cortar. Aí vamos cortar por aqui, né. Aqui abaixo da porquinha. Não sei se vai ser aqui, ainda vamos ver onde eles vão cortar. Então, gente, vamos fazendo aqui a amarração para poder cortar. Ó, vamos lá, vamos cortar agora. Ih, estão cortando ali embaixo. Eu achei que você ia cortar mais em cima aí, ó. Não, aqui depois a gente vai cortar aqui, tio. Hum. É só para deitar aí, né. Só para descer ele. Hum? Agora sofre aí. Pronto, sai logo, velho. Hum, segura, velho. Vai ter que manter ele para lá. Agora sai fora. Segura ele, velho. Cê tá soltando a corda? Sim. Sai fora agora. Gente. Pode sair fora. Encontrei essa mesa. E agora é só... Deixa eu vir de longe aqui para filmar melhor. Ui. Estão arrumando a corda lá e estão descendo ele com a corda. Vocês querem ajuda? Daí eu paro aqui e vou aí. Quer? Não? Não? Então eu posso ficar filmando, né. Então, gente. Essa eu... Ah, acerca a letra. Vai levar choque aí. Ah, vai levar choque. Deixa eu ir aí, Leila. Ó, já conseguimos soltar uma mão, né. Escoramos ele na mesa aqui. Agora precisa cortar aqui. Cortar, né. Tirar a sacola que dá o porquinho. Tem como ver as raízes aqui? Tem que pôr a areia lá primeiro, né. Tem? Tem. Tem que cortar com o Focão. Quem? Tem que tomar pode contar paraхar. Focão? Ó, raizinha. Ficou tirar tudo agora não? Só vai cair perto. Humm... Tá bem. Tá perto. Ó, pessoal, com a outra raizinha dele aqui, ó, esperando esse momento de colocar ele no vaso. Cortou assim, ó, cortou aqui embaixo. Vai dar uma limpada nas folhas, né? Fazendo um fundinho de areia. Vai trancar. Aqui tem que trancar mesmo, é porque é mamão. Vem cá, pô. Levanta aí. Ele cresceu torto. Ele cresceu torto? É. Tá terra mesmo, né? Não, pô, ele cai, Dom. Ele cai. Pode, pode. Ah, não. Ele me abriu, ó, bá. Vem lá, soltado. Qual o segredo? Pega depois outros vasos e põe encostado nisso. Vem soltar. Vem soltar. Vem soltar. Então sai. brinca, tem que brincar um pouco ué traz um pau ai dá um oi porovai, dá um oi ui agora nós precisamos terminar um serviço aqui agora toma cuidado agora pra que não estraga o serviço você vai ajudar ai pintar, plantar o bicho puxa pra casa fica bem no centro tem que socar tem que socar faz ai lobo mau faz o lobo mau faz o lobo mau é o balde d'água é o balde d'água para sentando a terra ai olha lá saindo o ar tá vendo é o meu irmão é o nódua da coceira nóda da coceira já esqueceu o mami trai é é é é é é é é é e eu passar pra cá pro povo ver esse pé de mamão logo de longe pera daniel ei daniel é 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 pessoal pessoal o resultado 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 finalizado plantamos já o mamão aqui tá agora se Deus quiser né ele vai enraizar ali no vaso e esses mamãozinho e esses mamãozinho aqui vão crescer tá saindo mais mamão tem flor ó tem bastante espaço aqui pra cima agora pra ele crescer a gente colocou ele mais no meio aqui meio longe do muro já molhamos um pouco colocou mais terra e agora o tempo tá ajudando também tá pra chuva daí não vai sofrer tanto né naquele sol de trinta e sete trinta e oito quarenta graus desta vez gente pede mamão plantado plantamos no vaso né um e aí e aí e aí